Olá, como vão todos vocês? Espero que esteja tudo bem. Na comunidade fechada, o meu foco, um dos grandes focos é explicar como é importante nós preservarmos a integridade do nosso corpo, mantendo-nos humanos. Eu falo lá bastante do transumanismo e sobre como algumas questões espirituais poderiam interferir em nosso corpo através da tecnologia. Não vou entrar em detalhes aqui. E tenho falado aqui também no canal aberto, há um bom tempo já, a respeito de como o nosso organismo é a última fronteira, é o último pedaço de terra, o último pedaço de pó que eles, a classe dominante, quer conquistar. Não porque eles querem conquistar, porque na minha opinião eles são tão iludidos quanto aqueles que acreditam neles, ou talvez até mais. Mas sim aqueles que estão controlando a chamada classe dominante. Desde lugares inimagináveis para a maioria das pessoas. Mas enfim, o fato é que eles já estão admitindo agora, publicamente, que o corpo é a conquista da última fronteira. É claro que eles vêm admitir isto, mas de uma maneira bonitinha. Mais ou menos como aquela história que eu costumo falar para vocês, de que primeiro se apresenta a parte boa, igual a bruxa de João e Maria. Ela não aparece com cara de bruxa, ela não diz, olha, pega esse potinho de veneno e beba. Não, ela vem com docinhos, e aí ela aprende, então, João e Maria. Primeiro vem a parte doce da coisa, e depois é que vem o preço. É assim que tem funcionado esse nosso mundo. Então, qual é a parte doce? Vamos ver aqui. E qual é a prisão de João e Maria nessa internet dos corpos, ou IOB, Internet of Bodies. Bom, imagine que seu corpo pode se conectar a um data center. Esses dados podem ajudar a prevenir e gerenciar seu estado de saúde e outras atividades para melhorar sua vida diária. Isso é possível? Nós o vemos eticamente aceitável. A internet dos corpos é uma das tecnologias derivadas do desenvolvimento da internet das coisas, e que tem gerado bastante polêmica diante dos desafios, benefícios e possíveis inconvenientes que isso implica para as pessoas. Qualquer possível inconveniente que você puder imaginar de momento, é só uma brincadeirinha de crianças. Muitos grandes inconvenientes vão acontecer, não tenham dúvidas. Perceba que essa história de conquistar a última fronteira, ou seja, conquistar o nosso corpo, vai ser vendido como algo benéfico para a nossa saúde. Nós temos de conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos defeitos genéticos, corrigi-lo, melhorar o nosso organismo através do transumanismo, do homem plus, o homem 2.0. E vão ser pintados os benefícios. Mas é mais ou menos como quando você diz assim, vamos conquistar o seu corpo, mais ou menos dizendo assim, você tem que ter domínio em cima do corpo, como no passado disseram assim, nós temos que ter domínio em cima do petróleo, o petróleo é nosso. Até hoje eu não me senti dono de petróleo nenhum, porque quando eu vou no posto de combustível, eu tenho de pagar por esse combustível e eu pago o preço que está lá, eu não posso nem definir o preço. Então, quem conquistou o petróleo não fui eu. Eles podem até dizer que fomos nós que conquistamos o petróleo, mas não fomos. Individualmente não, existe um grupo que se beneficia disto. E se nós nos beneficiamos, nos beneficiamos indiretamente e muito pouco, mais ou menos como o Jó e Maria se beneficiaram dos docinhos e acabaram na jaula. Então, quando alguém diz, olha, vamos conquistar a última fronteira, eles estão dizendo que eles vão conquistar e nós não teremos esses benefícios não. Talvez um ou outro, mas de fato o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar escravos. Nós não, porque eu não vou entrar nesta do transumanismo. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria da humanidade vai abraçar essa causa. O que é a internet dos corpos exatamente? A internet dos corpos refere-se a dispositivos colocados e implantados no corpo humano que mantêm o diálogo contínuo entre diversos pontos de contato por meio da internet. Essa tecnologia utiliza o corpo como plataforma de informação. Pode parecer assustador, no entanto, analisá-lo pode produzir infinitas possibilidades. Então, vamos ver o que tem de docinha, de bom aqui. A IOB permite que pessoas com condições médicas como diabetes tenham melhor qualidade e vida mais longa. Com certeza isso vai ser possível sim. Essa tecnologia nos permite monitorar de perto a glicose no sangue em tempo real e controlar as funções do corpo simplesmente usando um aplicativo móvel. Qual é a ideia deles? Eles implantam dentro de você um chip que vai dosar a insulina. e aí o seu telefone pode ser controlado por você, a dosagem, pelo seu médico ou por algum aplicativo de inteligência artificial que vai manter o seu organismo equilibrado, digamos assim, os açúcares do seu organismo equilibrado. Isso só falando de diabetes, mas isso vai atingir todas as questões de saúde do corpo humano. Eu digo para vocês que nós vamos atingir, através da tecnologia, a cura de todas as doenças. Nós vamos atingir isso. Nós vamos atingir o longevismo, que é a capacidade do ser humano viver mais e melhor. Isso não será para todos, pessoal. Óbvio que não. É porque uma grande massa está atrapalhando o caminho, porque são quase 8 bilhões de pessoas. Nós jamais vamos atingir esse número, eles não vão deixar. Então a grande massa que consome os recursos da terra, na mentalidade de certas pessoas, tem de ser retirada da frente. As pedras guia da Georgia falam em 500 milhões restantes. Independentemente de quanto sejam, aqueles que ficarem, nem todos também vão usufruir daquilo que eles pretendem levar à humanidade. Por isso que eu digo, a conquista não é sobre todos, para todos. Uma parte pretende se tornar um Superman, um X-Man, um trans-humano. E outra parte eles pretendem que sejam, então esses restantes que hoje servem, que servem a classe dominante, vão acabar sendo ciborgues a serviço da classe dominante. Achando que vão estar aí para serem servidos, mas vão acabar servindo. Porque eles vão chegar na conclusão, em algum determinado momento, que a inteligência artificial sozinha não vai atingir a singularidade. Claro que não. Então ela vai precisar do que? Do cérebro humano. Porque é o cérebro humano que programa a inteligência artificial. Só que eles vão chegar à conclusão que é melhor conectar a mente com a máquina. Aqui eles falam mente com mente. Eles vão conectar a mente com a máquina. E aí a singularidade será atingida por um ciborgue, metade robô, metade humano. É a mistura do ferro e do barro profetizado. Na última etapa da estátua de Dambuco do Nosor. É a mistura do ferro, da tecnologia, das máquinas, com o barro do corpo humano. E aqueles que forem marcados desta maneira, vocês já sabem aí qual é o destino. Mas vamos ver aqui as vantagens que eles vão apresentar para levar as pessoas a este determinado fim. Eles estão colocando aqui, por exemplo, a capacidade das pessoas de criarem aí uma espécie de telecinese. Ou seja, você se conecta com uma máquina, com um chip, seja aquele do Elon Musk, o Neuralink, ou com outro. E a máquina conecta você com outro cérebro e aí você não vai mais ligar para uma pessoa. Você vai mandar o pensamento que está na sua mente direto para o pensamento dela. Veja aqui, ratos com chips. Depois, então, aqui, mente para mente. É isso que eles estão prometendo. Cérebro para a internet. Então, você terá acesso a todo o conhecimento da internet. Transferência de memórias. É o que eles estão prometendo. Então, eles querem criar corpos clonados a partir do zero, sem uma alma, na perspectiva deles. E aí você vai copiar a sua memória de uma máquina e transferir para outra. Ou até mesmo controlar um corpo à distância. Por que não? Você se senta dentro de um metaverso, dentro de uma câmera de isolamento. E aí você conecta o seu cérebro com o corpo de um avatar, seja ele um robô, um ciborgue, ou até mesmo um ser humano, feito de forma clonada, e você controla esse corpo. Acontece que como ao ser humano será dado fazer isso, e será, tá? Pessoal, não duvidem dessa tecnologia. Eles estão nos apresentando na nossa cara. Assim como ao ser humano será dado essa possibilidade, também, àqueles que estão, as potestades do ar, também será dado. Então, isso tudo faz parte de um grande estratagema avatar. O estratagema avatar é tratado na quarta temporada da Comunidade Fechada. Vier in your head. O que é isso? É a realidade virtual dentro da sua cabeça. Você já não vai mais saber o que é real, o que não é. Viva fora do seu corpo. Então, você vai viver aí, talvez, através dos olhos de outros, se transferindo, transferindo a sua mente para a mente de outras pessoas, vivenciando o que elas estão vivendo. Quem sabe os corpos serão como Ubers no futuro. Onde você pode fretar um Uber e passar as férias através de um outro lado do mundo, com o corpo de outra pessoa. Ah, Jason, você está exagerando. Ah, você acredita? Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma pesquisada a respeito. A criação de realidade, toda essa criatividade humana, eles querem preservar. Você será a net, ou seja, você será a internet, você será uma parte dessa rede. Você será um dos neurônios dessa rede neural mundial da internet que eles pretendem criar. Hackers do cérebro e controle da mente. É óbvio que vai haver controle da mente. É óbvio que vai haver hackeamento do cérebro. Mas não vai ser como as pessoas pensam que uma outra pessoa sentada do outro lado do mundo vai controlar. Isso até poderá acontecer também. Mas eu explico no Estratagem Avatar que tudo isso é a volta daqueles que, como se diz, a volta dos que não foram. Aqueles que foram destruídos no reinício da história vão acabar dominando aí para que então sejam dirigidos para o conflito final. É difícil explicar aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que muita gente é descrente das coisas. E mesmo quando a gente fala de tecnologia, que a tecnologia está sendo esfregada nos olhos aí de todo mundo, ainda se duvida. Imagine de coisas metafísicas. Mas quem tem um entendimento espiritual sabe do que eu estou falando. Então aqui eles falam de outras coisas, ó, medição de ritmos cardíacos anormais. Veja só, ela encosta aqui pelo celular, ela já percebe. Isso aqui já é uma tecnologia bem rudimentar perto do que nós acabamos de falar, de várias das coisas que nós falamos aqui. Ó, a pílula inteligente que já está em uso. Inclusive, já estão falando aí em substituir essa solução que eles deram no braço das pessoas por conta do flagelo por pílulas. Já está se falando isso. E não vamos entrar muito no mérito disso, porque tudo é muito censurado nesse setor, né. Mas fala-se aí em diagnóstico em tempo real. Inclusive, eu já falei sobre isso, né, o hackeamento aí do DNA, ou melhor, das antenas de inteligência de vigilância do seu DNA. Tem a ver com essas pílulas também. Lentes de contato inteligente, isso aqui já vai se tornar rapidamente algo popular, tá, pessoal. As pessoas vão implantar essas lentes oculares inteligentes e aí vai acontecer aquilo que eu falei. Se ela, se essa lente for conectada via Wi-Fi, uma lente de contato, tá, pessoal. Ou um óculos, que seja óculos, já existem, né, de várias marcas, inclusive, conectadas à internet. Mas se você usar um óculos ou uma lente de contato inteligente conectada ao Wi-Fi, é óbvio que isso vai poder ser hackeado, como os celulares hoje já são totalmente inseguros e alguém vai poder ver exatamente aquilo que você está vendo. Então, a privacidade no futuro será zero. E o futuro está sendo projetado para isso. Não para todos, porque uma pequena quantidade de pessoas, um pequeno rebanho fiel, vai permanecer humano. Mas não tenham dúvidas de que a maioria vai sucumbir. E muitos dos que estão me ouvindo aqui, infelizmente, sabedores do que vai acontecer, mesmo não querendo adentrar a esse universo, vão perecer por conta da fraqueza, por falta de fé. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. A tecnologia é ruim já, isso não. A tecnologia é algo muito bom. E um dia isso será usado plenamente a nosso favor. Não será apenas o docinho da bruxa. Um dia ela será, estando em boas mãos, estando nas mãos corretas, será utilizada única e exclusivamente para o bem. Aqui eles dizem, qual é o nosso futuro? O céu ou o inferno? Aqueles que acreditarem na tecnologia, enquanto elas estiverem em mãos humanas, vão acabar, na minha opinião, nesse lugar aqui, quente e com chamas. E aqueles que esperarem o retorno do Messias, ou a vinda deles, para quem não acredita ainda que veio, então verão essa tecnologia ser revertida para nós, em formato de um paraíso. Tudo é questão de fé e paciência. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.